O Cruzeiro joga em casa e quer começar com uma boa vitória sobre o Real Potosi da Bolívia. A Dilson manda e os atacantes continuam se aprimorando. Assim que era o treinador. Ano passado o Cruzeiro terminou como o melhor ataque do brasileirão. Mas a defesa não teve o mesmo desempenho. Comprometeu. Agora em 2008 mudou. Não sofreu um gol sequer no campeonato mineiro. E na Libertadores vem assegurando as vitórias do time. Lá na frente inclusive. Fico feliz em poder ajudar, defendendo e fazendo gols é melhor ainda. O que o Cruzeiro mostra hoje em campo tem muito do que o técnico Adilson Batista exibia nos tempos de zagueiro. Principalmente muita garra e técnica. O volante Ramírez é um dos símbolos do Cruzeiro Novo. A mudança de atitude que se repercute na torcida tem uma grande participação do técnico. Às vezes literalmente. Está jovem ainda, né cara? Fica nos ajudando ali. Tem que fazer, ele faz também. E isso é bom para a gente. O importante é o atleta querer ter o respeito pela instituição, pelo torcedor. É um grupo jovem que está querendo o seu espaço. Obrigado. 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 Obrigado.